Review do Condicionador Pet Desembarassador para Pelos Longos da Granado. O Condicionador Pet Desembarassador para Pelos Longos da Granado é um produto indispensável para quem busca manter a pelagem dos seus animais de estimação macia, brilhante e livre de noz. Formulado com manteiga de karité, este condicionador oferece uma hidratação intensa, proporcionando benefícios além do desembaraço dos pelos. Uma das principais vantagens deste condicionador é a sua fácil aplicação. Após o uso do shampoo Pet Granado, basta aplicar a quantidade desejada do condicionador sobre a pelagem molhada e massagear por alguns minutos. Em seguida, enxague abundantemente para um resultado eficaz. A manteiga de karité presente na fórmula é conhecida por suas propriedades emolientes e nutritivas, que ajudam a amaciar os pelos, conferindo-lhes brilho e maciez. Além disso, sua ação hidratante proporciona uma pelagem saudável e bem cuidada. Este condicionador é especialmente indicado para cachorros e gatos de pelos longos, pois auxilia na remoção dos nós, facilitando o pentear e proporcionando maleabilidade aos pelos. Com ele, você pode garantir que o momento da escovação seja mais suave e confortável para seu pet. Além de todos esses benefícios, a Granado é uma marca reconhecida por sua qualidade e tradição em cuidados pessoais e para pets. Portanto, ao escolher o condicionador PET Desembaraçador para pelos longos da Granado, você está optando por um produto confiável e eficaz para o bem-estar do seu animal de estimação. Em resumo, o condicionador PET Desembaraçador para pelos longos da Granado é uma escolha excelente para quem busca manter a pelagem do seu pet sempre bonita, saudável e livre de nós. Com sua fórmula rica em manteiga de karité e sua eficácia comprovada, este condicionador certamente se tornará um item indispensável em sua rotina de cuidados com seu animal de estimação.